No dia 22 de março é o dia mundial da água, ninguém para falar sobre esse assunto de quem cuida e preserva. E é sobre esse assunto que eu vou falar com o Anderson Mazieira, o Nenê aqui da Maza. Nenê, obrigado por nos receber e me fala, vocês prezam muito por essa economia e cuidado com a água, né? Sim, a gente tem um cuidado muito especial com o uso da água. Nós somos uma fábrica de tintas, né, que produzimos 250 mil litros de tintas por dia. E a água é um insumo para nós importante. Se você visitar todas as fábricas de tintas imobiliárias do Brasil, todas elas terão tratamento de água, né? Porque utiliza-se água para lavagens dos tanques e essa água é destinada para um tratamento, aonde depois tem um resíduo, né, que é destinado para incineração, né? E cada fábrica tem a sua gestão sobre isso. E a Maza optou por um outro caminho. Nós reutilizamos 100% da nossa água, com uma produção de 5 milhões de litros de tintas à base de água por mês. Nós não geramos um único litro de água de resíduo. Certo, como que é isso? Vocês geram, porém, reutilizam. Exatamente. Nós fizemos um trabalho interno que nós produzimos as tintas das cores mais claras para as mais escuras. E então nós vamos reutilizando as águas de lavagem nas cores sempre com um tom acima. E a hora que chegamos na cor de tom maior, do maior tom que a gente tem, a gente reutiliza essa água em outro produto que é negro, né, que é um produto da linha automotiva à base de água. Ou seja, nós temos um ciclo absolutamente fechado. Nós não geramos nenhum único litro de água de resíduo. E como que você vê a importância de todo esse trabalho, além, é claro, da economia? Consciência, né, a consciência como ser humano, como cidadão, de aproveitar um recurso que é tão escasso, né, e levar essa consciência para todos, né, da empresa, que são 500 funcionários. E a gente sempre dá palestras educativas para que eles possam levar também essa cultura, né, do zelo da água para as suas casas, para as suas famílias, né. E eu gostaria também de ressaltar que a Masa tem também um reaproveitamento de água de chuva, né, que a gente faz a coleta para usar em jardins, para usar em empresas de pátios. Esse é um outro trabalho que nós fazemos. E não está relacionado com isso, mas aproveitando a oportunidade, a Masa fez agora um novo investimento numa ampliação da sua usina solar, né, nós tínhamos aqui 1.658 placas geradoras de energia fotovoltaicas, e nós aumentamos a nossa capacidade em mais 20%. Então, esse é um outro trabalho também que visa, óbvio, a economia, mas visa também a preservação de um recurso também tão escasso que a energia, né, gerada. Aí eu faço o link com a água no Brasil por hidroelétrica, né, os reservatórios são cada vez mais comprometidos, né, mas com menores volumes. E aí também a gente contribui para que nós não utilizemos a água na geração de energia para o abastecimento da nossa indústria. Então, aí mesmo num projeto de geração de energia fotovoltaica, tenha a preocupação do uso da água, né, como cidadão, como brasileiro. E na outra planta que nós temos em Minas, nós estamos também inaugurando uma planta de uma usina fotovoltaica, onde nós iremos economizar 50% da nossa energia lá. Então, aí estendendo esse conceito para a nossa planta de Arceburgo, que também tem uma captação de água de chuva, que também tem um reuso de água. Quer dizer, essa preocupação a gente leva para todos os empreendimentos que nós temos e naturalmente para as nossas casas e para os nossos funcionários levar isso para as suas famílias. Ou seja, por onde a AMASA passa, tem economia e cuidado com o meio ambiente. Vocês fazem parte de vários projetos, alguns deles você citou, e um deles também é o Coaching Cares. E ele visa também esse cuidado com o ambiente, né, como que funciona? Sem dúvida, sem dúvida. É uma... aí já é uma gestão sobre outros recursos ambientais. Nós participamos, nós fazemos um investimento, também não tem a ver com água, mas é como você falou com a questão ambiental, nós participamos de um programa, que se chama Programa Nacional de Resíduos Sólidos, onde todas as embalagens metálicas produzidas, consumidas pela AMASA, ao longo de todo o país, elas são coletadas e destinadas para pontos de venda, que são incumbidos, a AMASA participa de um rateio de custo, é um investimento de mais de 100 mil reais por ano, para que nós tenhamos a certeza de que todas as embalagens utilizadas vão para reuso, vão para reciclagem. Então, aí você vê também mais uma preocupação da empresa investindo no reuso do recurso da nossa embalagem, tem essa logística destinada para o local certo. Perfeito. Parabéns mais uma vez por esse trabalho de sucesso. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem em nome de toda a empresa, nesse dia tão especial da água que todos nós precisamos dela. É, a mensagem é para o cidadão, né, que nós somos, vivemos todos numa única comunidade, né, eu sempre digo que nós somos todos irmãos, né, apesar de a gente estar vivendo um momento extremamente delicado da guerra da Ucrânia, e que muito nos entristece, né, mas que nós temos que ter a consciência, porque se nós, se cada um de nós cuida do recurso com mais consciência, vai ter abundância ou menor escassez para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações. Então, a mensagem é que cada um de nós pode contribuir para um mundo melhor, para um planeta melhor, sendo consciente e agindo, né, sempre pensando que todos nós somos uma coisa só, todos nós estamos ligados, né, então que todos tenham a consciência de preservar esse recurso, de cuidar disso cada vez com maior zelo, né, porque nós estamos cuidando de nós mesmos. Com certeza, a gente sabe que a água é vida e vale a pena cuidar dela no futuro. Brenda Fernandes para o Jornal da Direta.